Olá, boa tarde. Sou o Recruta Moreira e venho participar neste passatempo o Pai Natal de Elite da Vorten porque acho que tenho um perfil. Então, meus amigos, vamos ver eu a fazer ginástica para ser um Pai Natal de Elite. Vorten sempre! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Olá, mais uma vez. Espero que tenham gostado das minhas postações físicas e espero que votem em mim. Desde já, o meu muito obrigado. Beijinhos e abraços deste Recruta Moreira e espero que seja selecionado para ser o Pai Natal de Elite da Vorten. Vorten sempre! E depois corta essa pequenina! E o que é que eu faço com isto? Isto irá andar. Mas não vejo a aliança a andar? Ah... não sei. Isto é triste. E o que eu faço com isto? Cortaste a água. 50 minhas. Nenhum. Não é mais. É o que eu faço com isto? E o que eu faço com isto? Lá. Tchau.